Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu prometi para vocês, saiu a lista de todos os tipos de quest deste mês de novembro e a gente vai ver direitinho o que tem de novo para você não perder absolutamente nada, beleza? Esta lista está escrita em inglês, se vocês quiserem que eu faça uma lista totalmente em português mês que vem clique aqui no card, vote porque realmente dá bastante trabalho, mas caso vocês queiram eu faço para vocês, beleza? Primeiro eu vou mostrar a lista do que tem de novo e depois uma lista completa com todas as quests para você relembrar de repente alguma que você esqueceu, tá? Olha só, se você capturar 5 Pokémon do tipo Bug, você vai encontrar um Pokémon novo que foi inserido agora no mundo Pokémon GO Linkada é o nome dele, ele tem a evolução daquele Pokémon que você vai ganhar na caixinha Show, né? O CP dele vai de 261 até 289, então fica de olho para você pegar um QAV muito bacana Temos também, pegar 5 Pokémon do tipo normal, você pode encontrar Pincer Como eu disse para vocês anteriormente, era muito provável que a Nanante colocaria os Pokémon com possibilidade de Shine nas quests Pincer está aí para mostrar que sim Além disso, também temos um novo Spinda Você tem que fazer 3 bolas curvas acertando Nice, ou boa em português O Spinda é o número 7 Seguindo também nas novas quests, se você acertar 5 bolas Greats seguidas, você vai encontrar Wigglytuff Agora temos mais um Pokémon bacana, Shiny Que eu, por exemplo, não tenho Você vai ter a oportunidade de capturar ele, caso você encontre ele na sua quest Que é vencer uma Rage Você vai encontrar Pineco Olha só que bacana, não é mesmo? Pineco é um Pokémon que particularmente eu achei bem difícil de encontrar Shine Então está aí uma opção muito bacana Agora, se você encontrar de evoluir 2 PJs Você vai encontrar Caterpie como opção de recompensa Que legal, né galera? Você também poderá encontrar seu formato Shine também Na sequência temos enviar 5 presentes para os seus amigos Vem encontrar Golbat E por último, andar com seu Buddy e ganhar uma Candy Clefable Estamos aí com vários Pokémon da primeira geração como recompensa E agora eu estou mostrando para vocês a lista completa de todos os tipos de quest que você pode fazer Para você relembrar De repente capturar 10 Pokémon Aparece aí o nosso amigo Magikarp Capturar um Pokémon tipo Dragon Dratine Enfim, vai ter toda essa lista completa para vocês baixarem lá na página do Facebook É muito importante você curtir a página Para você estar sempre ligado nas informações extras Que eu posto sempre lá para vocês Bom galera, esse vídeo vai se encerrando por aqui Não se esqueça, temos um sorteio dia 15 de novembro Para você participar é muito fácil Basta você clicar aqui no link aqui embaixo na descrição Faça aí as tarefas Me siga nas redes sociais Quanto mais redes sociais você me segue Mais chance você tem de ganhar Gift Cards de Google Play Serão 2 ganhadores 100 reais cada, beleza? Bom galera, esse vídeo vai se encerrando Nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço, Tiger E fui!